Puta que pariu, Corentino. Vai se fuder, velho. Você e o OB, mano. Vai se fuder. O que é o OB? Tem a ver com... O que é se fuder, velho? É tudo hack, é tudo choro. É tudo choro. Tudo choro. Por que ele não treta com nós, então? É tudo choro. É tudo choro. Tudo choro. É tudo choro. É tudo choro. É tudo choro. O que é? 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 Tchau, tchau 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 Tchau